Vamos lá então, pessoal. Dando continuidade, último bloco para fixar mais alguns conceitos desses códigos que a gente estudou nos blocos anteriores. Se você não viu esse bloco, dá uma olhada lá nos blocos passados e vamos fixar agora os demais códigos maliciosos. O Acesp, como que ela já falou aqui, os antivírus, eles devem estar atualizados constantemente, claro, para não perder a sua eficiência. O Acesp, como que ela também já tinha falado lá em 2013, um computador em uso, ele é vulnerável ao ataque de vírus. Razão porque a instalação e constante atualização são de fundamental importância para evitar contaminações, tá? Dois conceitos perfeitamente corretos, que é para trazer para vocês o que ela repetiu aqui em 2018. Olha como que ela fez aqui na questão 33. Após a instalação de um plugin, um complemento no seu navegador, o usuário, ao tentar acessar a sua conta bancária, ele verificou que a URL, o endereço do site, tinha sido modificada e o acesso estava sendo direcionado para outro domínio. Verificou também que os arquivos do sistema do Windows tinham sido modificados. Então o que ele fez aqui? O computador dele foi infectado por uma praga, uma praga virtual. Aí veio a assertiva da Acesp. Essa situação ilustra um problema que pode ser resolvido alterando-se a segurança do navegador para a máxima. Ok, ajudaria bastante. Agora, dizer que não tem a necessidade de atualizar o antivírus, isso aqui está perfeitamente incorreto. Pô, se você percebeu que você está com um computador estranho, está executando ações estranhas, você vai lá, vai atualizar o seu antivírus e vai fazer uma execução completa da verificação, vai fazer um scan completo. Não é verdade? Pessoal, agora chegamos então no que está sendo muito cobrado em provas. Ele inclusive é uma novidade que apareceu lá na cartilha e quando é novidade as bancas gostam, os hansons. Lembra dos hansons, não tem os hansons? Tem os Backstitch Boys também, não tem? É a dica para você lembrar que tem vírus, tem worm, tem cavalo de troia, tem spyware, mas tem também os hansons e tem os Backdoors. A gente vai ver esses caras aqui agora, tudo bem? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai fechar então códigos maliciosos para concurso público. Os hansons, pessoal, eles são considerados trojãs. Sabe por quê? Porque eles também vêm como um programa que parece uma coisa, mas na verdade é outra. Hanson vem de pedir resgate. Aqui, toda vez que aparecer hanson, puxa uma flecha e escreve pede resgate, pede resgate. O hansons, pessoal, ele faz a criptografia, ele embaralha, ele torna os arquivos pessoais teus indecifráveis. Você não consegue acessá-los, geralmente aparece uma mensagem aqui, e você tem que pagar para o cara. Olha só, você tem que pagar para o cyberpirata. Tá, como é que eu vou fazer para pagar para ele, professor? Eu vou me encontrar no shopping? Não, geralmente isso vem como Bitcoin, você tem que pagar em Bitcoin e moeda virtual. Galera, Hansomware, é um código malicioso que criptografa os seus dados e pede resgate. Grava isso, tudo bem? Olha lá, 34, muito boa essa questão para a gente fixar. Inclusive, esse aqui, ó, é a imagenzinha, essa é a imagenzinha dele na cartilha. Olha a imagenzinha dele. A chave de criptografia e os seus dados aqui, ó, criptografados, embaralhados, você não consegue mais ter acesso. Por isso que é importante ter o seu backup. Vamos lá? O usuário de um computador, ele foi vítima de um malware, no qual os seus arquivos pessoais são criptografados. E aparece uma agenda pop-up solicitando um valor de resgate, o Hansom, cobrando em moeda virtual, para que seja enviada uma chave de que lhe dará novamente o acesso. Então é como se ele sequestrasse os seus dados, botasse uma senha neles, e você só vai conseguir ter acesso se você pagar para esse cara aí, tá? Para esse cyberpirata, né, como a SESP chama. Esse gabarito, então, é os Hansomwares, tá, pessoal? Grave-se, Karen, ele tá chovendo em concurso público. A banca não falou nada de vírus, a banca não falou nada de tentativa de obtenção de dados pessoais, a banca não falou nada de código malicioso que se replica pela rede, que é autônomo, que afeta o desempenho, por isso que não é letra C, e a banca não falou nada simplesmente de cavalo de Troia e de presente de grego. Tudo bem, pessoal? O gabarito, então, lacrou letra D. A SESP, como ela fez aqui na 35, é uma praga virtual que informa por meio de mensagem que o usuário está impossibilitado de acessar os seus arquivos, porque os seus arquivos foram criptografados. Aqui na hora da prova, você já vai lá, já marca a bolinha na hora da prova e vai-te embora, pessoal. Hansomware. A ideia desse vídeo é trazer várias questões repetidas, vários conceitos repetidos, várias imagens repetidas, que é para a gente treinar o nosso cérebro, ativar gatilhos de memória e decorar os principais pontos para concursos públicos. Tudo bem, pessoal? Então, o gabarito letra Ransomware, mediante pagamento de resgate, que é o ransom inglês, tá? Pede resgate. Ransomware. Ok? Olha a SESP como ela fez aqui, ó. Na questão 36. É aquela que ela trouxe três situações, e aqui eu trago a situação da questão. Situação número um. O usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a informação que para reavê-los, para tê-los de volta, seria necessário realizar um pagamento. Pô, lacrou? Você já está cansado de ver isso aqui? A gente já gravou, já memorizou. E ela falou assim, ó. O ataque descrito nessa situação é o Ransomware, que geralmente usando criptografia, palavrinha-chave para o Ransomware, tá? Torna inacessível seus dados em um equipamento. Perfeitamente correto. É o que sempre cai do Ransomware. Um tipo de malware que criptografa seus dados e pede um resgate. Fechou, galera? FCC. O que é FCC mesmo? Fundação, cansa o concurseiro, trouxe um textão, um textão, um textão. Falou de extensão virtual, que servidores são bloqueados, seus gestores... Aí vem a sacada, ó. Só recebem novamente seus dados mediante pagamento. Qual que é o código malicioso que sequestra os seus dados, criptografa os seus dados e você tem que pagar por cyberpirata? Esse cara é o Ransomware, Ransomware, software malicioso que pede resgate e criptografa os seus dados. Grava, grava isso, pessoal. Tá caindo bastante sua prova, beleza? FCC, nem sempre ela faz fundação pra cansar algum concurseiro, né? A 38 ela foi bem pontual porque é isso que eu quero que vocês gravem. O técnico identificou que os seus dados haviam sido criptografados. Pô, isso aqui entrou na sua cabeça de um jeito que você não vai esquecer, hein? Código malicioso que criptografa os seus dados e pede um resgate, você tem que pagar pra esse cara. Que código malicioso é esse? Grava, Ransomware. Beleza, pessoal. A banca não falou nada de propaganda de anúncio, não pode ser letra A. A banca não falou nada de backdoors, porta dos fundos, que é um código malicioso e que permite que outros códigos entrem no seu computador pela porta dos fundos. A gente vai ver logo, logo. Não perca, tá? Agora, olha só a dica, né? Tem os Ransons, Ransons, e tem os Backstreet Boys. A gente vai ver logo, logo. A banca não falou nada de rootkit, a gente vai ver também que tem um kit de ferramentas administrativas, remove logos e não falou de espião. 39 para fixar e gravar. Olha só essa 39 aqui, ó. Uma das formas de atuação do Ransom, como é que é? Capturar as senhas digitadas? Não. Quem é que captura as senhas digitadas? É o Keylogger. Envia várias cópias de mensagem de e-mail? Isso aqui pode ser o bot, pode ser o vírus. Instala diversos arquivos de imagens para lotar o disco rígido? Isso aqui pode ser um tipo de vírus. Mostra uma mensagem com propaganda? A letra E, sabe quem que é a letra E? Você vai puxar uma flecha no seu material, vai escrever. Esse é o AdWare. AdWare. Beleza, pessoal? Puxa uma flecha e coloca aí. Gabarito letra B, ó. Criptografa os dados e solicita pagamento. Tudo bem, pessoal? Essa é uma grande dica de estudo, hein? Quando tiver uma alternativa que tenha um código, vai lá, puxa uma flecha e coloca. Esse aqui é o Keylogger. Não se esqueça de colocá-lo aí para você gravar, gravar mesmo. Tudo bem, pessoal? O Keylogger. E vai puxando a flecha aí. Agora sim, galera. Chegamos no final desse vídeo. A gente vai dar o rootkit, o backdoor, e eu vou passar uma grande dica para você estudar esses códigos, tá? Olha só. Ambos não se propagam. Ambos são inseridos por invasor. Ambos por ação de outro código. Ambos execução de outro código. Sabe qual que é a diferença? É o rootkit que altera e remove arquivos. E é o rootkit que instala outros códigos maliciosos. Galera, como é que você vai decorar que é o rootkit e não o backdoor que instala outros códigos maliciosos? Olha só a sacada. Lembra que o backdoor, esse topetudo aqui, com esse topete ele está segurando a porta dos fundos, então a porta vai ficar aberta. A porta de comunicação fica aberta. Percebam, ele não encosta, ele não encosta, ele não encosta em outros códigos. Nenhuma parte do corpo dele encosta em outros códigos. Então ele não instala. Os outros códigos eles vêm sozinhos. Sabe quem é que instala, galera? Olha só esse meneumônico pra gravar, hein? Rootkit. Toda vez que você reescrever a palavra rootkit, dá um espaço entre a letra I e a letra T, dá um espacinho, escreve e instala. Você vai memorizar isso de um jeito que você não vai mais perder a questão de concurso. É o rootkit que instala outros códigos. E olha só a maletinha dele que ele tem aqui, ó. Ele vai arrombar a porta do seu computador, diferente do backdoor que deixa aberta, aberta, o firewall, né? O firewall que faz a proteção das portas de comunicação. Ele vai com essa ferramenta arrombar a sua porta e com esse mesmo kit de ferramentas ele vai ajustar a porta. Então você nem percebe que tem esse código no seu computador. Sabe como é que ele faz isso? removendo os logs de evidência. Olha só questões clássicas para a gente fixar. Olha a 40 de vocês, ó. Backdoor, back de trás, door de porta, porta dos fundos. Ele deixa as portas abertas dos fundos para depois entrar no seu computador. Olha como está conceituado aqui, ó. O backdoor é um programa que permite o acesso de uma máquina a um invasor de um computador. Pois, assegura a acessibilidade. Sabe como que ele assegura essa acessibilidade? Com esse topete, ó. Esse topetezinho que ele tem aqui, ó, vai ficar segurando a porta do firewall, assegurando a acessibilidade a essa máquina em modo remoto sem utilizar novamente os métodos de invasão. Sabe por quê? Porque ele abriu a porta e deixou o topete aqui segurando. Então não vai precisar de novo abrir a sua porta. Tudo bem, pessoal? Grave esse conceito. O backdoor, ele entra no seu computador, deixa a porta aberta e não precisa dos métodos de invasão novamente para entrar. É como se ele entrasse na sua casa, deixasse as portas dos fundos abertas e entrasse depois ou vem outro código malicioso depois. Tudo bem? Perfeitamente correto. Olha a diferença do rootkit. Rootkit é um programa que instala, grava isso, hein? Instala novos códigos. O backdoor não instala. Então naquela cartilha, essa é uma das diferenças mais cobradas em concurso público. O rootkit, ele instala outros códigos maliciosos. E outra sacada, ó. Sabe como é que ele se esconde? Ele remove as evidências em arquivos de log. Tudo que acontece no seu computador, acontece um registro, acontece um log. O rootkit, ele apaga esse log com essas ferramentas que ele tem, ó. Ele tem um kit de ferramentas para poder fazer isso. E aí o seu computador fica infectado e você nem sabe, tá? Grava isso. Quem é que vem com um monte de porcaria? Backdoor, rootkit e o cavalo de troia. Mas quem efetivamente instala, instala, usa esse mnemônico para você gravar isso aí, tá? Dá um espaço entre a letra I e a letra T e escreve instala. Vamos fixar aí mais questões? Olha lá, 42. Os rootkits são um conjunto de programas que oferecem mecanismos para esconder o invasor. Como que ele se esconde? Se ele invadir o seu computador, ele invade e remove os logs de evidência de invasão, assegurando a presença de um computador invadido. Então ele vai ficar lá escondido. E lembra, rootkit que instala outros códigos. Por isso que ele consegue ficar escondidinho lá no seu computador. E olha lá, 43. Malwares do tipo rootkit são difíceis de serem detectados. Sim, porque eles se escondem. Eles apagam as evidências de log. Como é que o antivírus vai perceber uma ação maliciosa? Ele vai lá e vai verificar que está acontecendo alguma coisa estranha. Se o código malicioso do rootkit faz isso e remove os logs de evidência, eles são difíceis de serem detectados. Além disso, a banca continuou, eles usam técnicas para infiltrar programas em processo na memória. Falar isso de usar técnicas para infiltrar outros programas é o mireomônico que eu quero que vocês gravem. O rootkit instala outros códigos maliciosos. Olha só uma questão de backdoor. Um programa que permite o retorno de um invasor comprometido. Como que ele vai retornar no seu computador? Porque ele incluiu um serviço para isso. Como que o backdoor inclui um serviço? Através desse topete. Esse topete aqui está permitindo que a porta dos fundos fique aberta e aí depois ele possa retornar ao seu computador. Diferente do rootkit que vai ficar no seu computador, o backdoor ele vai voltar ao seu computador. Fechou, galera? Por isso que o gabarito aqui da 44 é a letra A. Esse é o tal do backdoor. Beleza? E para fechar, uma questãozinha da FCC para a Fundação Canso Concurseiro. Espero que vocês não tenham ficado cansados com essa videoaula e sim aproveitado ao máximo os mireomônicos, as técnicas de memorização que a gente fez para vocês. E aqui está a grande sacada da 45. É um programa, é uma técnica que permite esconder a presença de um invasor. Instala outros códigos maliciosos. Agora você já está gabaritado, hein? Qual que é o código malicioso que se esconde? Instala outros códigos. Esse na sua prova é o tal do rootkit. O rootkit instala outros códigos. E aí na sua prova, pessoal, essa era a grande sacada porque a FCC vai tentar te cansar. Ela ganha os concurseiros no cansaço. Você não vai cair nessa. Você vai memorizar comigo os principais pontos cobrados em concurso. Vamos utilizar de mireomônicos, de macetes. Vamos falar muita besteira, mas é para gravar os principais tópicos cobrados em concurso. E se você percebesse isso aqui no enunciado, se você tivesse esse gatilho de memória que quando aparecer e instala outros códigos você lembrasse dos mireomônicos que a gente faz, a gente não vai mais errar a questão de concurso. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa videoaula. Foi uma série de videoaulas sobre códigos maliciosos. Vejam e revejam essa videoaula para gravar os principais pontos. Tudo bem? Até uma próxima aula. Um abraço.